É coroa, é coroa Eu vou beijar nossa coroa É coroa, é coroa Vai ser coroa É coroa, é coroa É coroa Eu vou beijar nossa coroa Vai ser coroa, é coroa É coroa, é coroa É coroa É coroa, é coroa É coroa, é coroa É coroa, é coroa E, coroa, de coroa, que pegaram a coroa E, coroa, de coroa, que pegaram a coroa Pessoa, pessoa, pessoa Pessoa, pessoa, pessoa Pessoa, pessoa, pessoa Oiê ora, voz doiê ora Pessoa, pessoa, pessoa Da coroa, nove leva Pessoa, pessoa Lá para o pé do cruzeiro Pessoa, pessoa Para mim, pelo arrependimento Pessoa, pessoa Pessoa, pessoa Pessoa, pessoa Pessoa, pessoa Pessoa, pessoa Vamos embora Meu rei Vamos embora Vamos embora É, E, E É, E É,rah Vamos embora Vamo embora, meu rei Bora cair, bora de morrer, bora de morrer 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 Vamos embora, meu rei, vamos embora 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 Música Música